O ERG, o ESO, vocês sabem do nosso processo de muita luta, falando que aqui, onde foi a antiga Moacir Baixo, se tornasse o ERG Zona Oeste. É uma realidade, porém, ainda a gente está vendo que está faltando muito para se concretizar. Enfim, estou agora aqui com o nosso querido Chico Alecar, nosso sempre educador, porque estou anunciando que nós estamos numa construção de uma frente parlamentar, a partir da Câmara dos Vereadores, para o acompanhamento da instalação aqui da UERG, o ESO. É muito fundamental que nós tenhamos um prazo para que isso aconteça, porque, Chico, a gente sabe da diferença que vai fazer a partir do momento que essa UERG Zona Oeste estiver totalmente aqui potente e viva no desenvolvimento local e, principalmente, cultural, educacional. E aqui eu estou pedindo mais uma vez a sua ajuda também para nos ajudar nesse acompanhamento, porque você sabe, né, uma UERG no centro de Campo Grande impacta totalmente a Zona Oeste. Sem dúvida, olha, o prédio é adequado, adaptado, não pode ficar nesse estado que eu não digo de abandono, ele está até bem mantido, mas vai deteriorando, sem uso. Já teve 5 mil pessoas frequentando aqui no tempo da Moacir Baixo. Agora, a pedra fundamental foi lançada, o Ciri estava presente, o governo do estado não estabeleceu prazo, mas a gente tem que cobrar que ela volte a ser vitalizada, vivificada. É bom para todo mundo, para os estudantes, para a população, para o bairro, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Eu quero empenhar o meu mandato também para que essa revitalização da UERG na Zona Oeste aconteça de fato e esse belíssimo prédio, que tem história, tem tradição, não fique na condição que está. Um cachorrinho até que participou aqui da nossa gravação, deu o seu latidinho. Tem os servidores que ficam aqui tomando conta, mas quem tem que tomar conta é a ciência, é a educação, são os docentes, os servidores da educação e os estudantes, as estudantes. Então, isso vai acontecer, mas vamos batalhar, cobrar. Viva a UERG Zona Oeste. É isso, viva pessoal. Beijo no coração. Tchau, tchau.